Olá, eu me chamo Aline Assis, sou estudante de design pela Universidade Federal de Pernambuco e irei apresentar agora o nosso artigo intitulado Idosos e Realidade Virtual, Premissas da Percepção Ambiental em um Estudo de Caso Experimental. Então, para contextualizar a temática principal da nossa pesquisa, que é a percepção sensorial humana, vamos falar dos Stereoglasses. Esses são dispositivos utilizados nas representações virtuais, provendo alguns atributos de simulação e de visualização de um artefato, seja ele real ou imaginado através das respostas e estímulos do usuário. Esses dispositivos são de fácil aquisição devido a seu baixo custo e isso vem alavancado pela competitividade do mercado, o que ascendeu uma imensa variabilidade de aplicações da realidade virtual nas mais diversas áreas, sejam elas fisioterapia, reabilitação motora e terapias, psicologia, tratamento de transtornos de pânico, tratamento de dor também nos hospitais, divulgação de ambientes no mercado imobiliário e, com toda certeza, também é voltado para o público idoso. Logo, esse tipo de aplicação desenfreada da tecnologia, ele nos faz questionar como o público idoso tem recebido e interpretado essas demandas, bem como nos estimula ao desenvolvimento de pesquisas no sentido de verificar as possíveis peculiaridades na percepção de ambientes em realidade virtual por parte do público idoso. Então, essas premissas, esses pontos, eles nos fizeram enxergar a possibilidade de análise de percepção visual ambiental de idosos por meio dos óculos de realidade virtual, uma vez que tínhamos esse pressuposto de que pudesse haver peculiaridades em tal percepção, diferentemente dos usuários adultos, as quais pudessem determinar os requisitos de design diferenciados para a composição de interfaces em ambientes virtuais, para tratamento de saúde, de lazer, de marketing, de pesquisa em realidade virtual para o público, para esse público idoso. Baseado nos fatores mencionados anteriormente, a nossa pesquisa, ela se alicerçou sobre um método de abordagem indutivo, o qual baseia-se na generalização das propriedades em comuns em diferentes casos. Outro método de procedimento que se fez necessário na nossa pesquisa foi o método experimental, e a essência desse método, ela reside na realização de experimentos com usuários. Então, nessa pesquisa que realizamos, ele foi a essência procedimental para a utilização do óculos de realidade virtual com o grupo de voluntariado idoso. O protocolo que realizamos de procedimentos, ele foi previamente descrito, submetido e avaliado pelo Comitê de Ética da nossa universidade, e o experimento, ele foi delimitado pelo voluntariado de um grupo de idosos com faixa etária superior a 60 anos. Essa imagem traz o ambiente que foi observado, é uma imagem 360, e ela foi escolhida para ser utilizada como ferramenta do nosso estudo, e ela trata-se de uma fotografia de um apartamento com conceito aberto, com características de simplicidade, clareza e facilidade na percepção desses elementos. Então, como mencionado, cada voluntário observou, com o auxílio dos pesquisadores, essa imagem 360 por dois minutos. parece pouco tempo, mas o objetivo não é que eles memorizassem o que tem no ambiente, mas que eles fossem capazes de descrever detalhadamente tudo o que havia percebido nesse ambiente que foi apresentado para eles durante esse tempo. Aqui nesse gráfico, podemos observar que os elementos estão ordenados por ordem de frequência decrescente com que foram mencionados pelos idosos durante a análise realizada. Então, para a realização da análise desses dados e desses elementos mencionados, foram considerados os ítens citados nesse experimento, classificando-os em seis grandes grupos, que foram o ambiente, de modo geral, o mobiliário, os artefatos de decoração, os equipamentos, os revestimentos e, por último, as esquadrias. Esse gráfico mostra que, apesar de elementos constantes em todos os grupos de classificação, eles terem sido mencionados pelos indivíduos idosos, esse público, ele tende a perceber majoritariamente o mobiliário e os artefatos de decoração. Então, se considerarmos os resultados sem a classificação por contexto, temos que, dentre os cinco itens mais citados, que foram o sofá, os quadros, a mesa, as plantas e os eletrônicos, figuram dois elementos referentes ao grupo de mobiliário, que é o sofá, que foi o item mais citado, e a mesa, que é o terceiro item mais citado. Os demais elementos, dentre esses cinco mais citados, eles referem-se a artefatos que contrastam com as cores do ambiente, o que reforça uma possível característica de visualização por elementos maiores, formas de fácil visualização e com cores mais contrastantes. Portanto, a nossa pesquisa sugere que o público idoso, ele é tomado pela percepção de elementos diversos no que diz respeito à quantidade de objetos em um ambiente. Assim, nós acreditamos que os idosos, eles mencionaram mais vezes os grupos mobiliário, artefatos de decoração e equipamentos, por se tratarem de elementos que estavam distribuídos em todo o ambiente, apresentado em realidade virtual para o experimento. Deste modo, concluímos que quanto menos informações e elementos em destaque que possam distrair a atenção do idoso, maior será a eficácia na percepção do espaço por parte desse público. Essa premissa, apesar de resultado de um estudo de caso, ela pode ser bastante relevante no projeto de interfaces e meios virtuais renderizados, como para o design de ambientes fotografados em 360 graus para divulgação em realidade virtual para o público idoso. Muito obrigada pela atenção, desejamos um ótimo evento a todos.